Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Então isso provavelmente você já sabe, quem meia conversa sabe de novo. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. E aí quando eu era mais velho, como que eu era assim? Já com 7 anos? Que tipo de pessoa eu era? Olha, acho que conforme você foi ficando mais velho, você foi ficando mais introvertido. Entendi. Então eu era mais introvertido quando criancinha. Você era mais extrovertido. Só que... Eu acho que você nunca foi uma criança, talvez na escola, de ser... Como é que a gente fala? Como é que é que fala? Não sei. Centro da atenção ou não? Fala mais alto, Thais. É popular. Nunca fui popular na escola? É. Acho que essa coisa... Eu também nunca fui popular. Sabe, você não era criança popular. Então teve uma vez que você fez um aniversário. Eu falei, você convidou todo mundo, a gente arrumou a festinha e não apareceu ninguém. Pois é, né? Eu lembro. Mas isso aí já estava em São Paulo, né? Já estava em São Paulo. Então, talvez, né? Essa coisa de não... De, por algum motivo, eu acho que você sempre teve essa característica mais introvertida. De ser mais na sua... De ser mais na sua e nunca... Você fala tanto de liberdade de expressão. Talvez seja algo que você não expressou durante muito tempo na sua vida, né? Tem coisas que a gente não expressa. Que a gente não fala de sentimentos, de emoções. Então, pode ser que algumas coisas não tenham sido expressas ao longo do seu caminho. Da minha infância. É, acho que mais no período de adolescência. Que tipo de adolescente eu era? O caseiro. O caseiro. Eu nunca tive que buscar você em festa de madrugada. Ah, teve uma festa, sim, mas... É, mas era muito pouco. É. Você não era essa pessoa muito de sair. Você era muito caseiro. Mas eu sou, né? É, ainda é. Então, acho que teve essa coisa de, às vezes, calar e guardar coisas que ficam, né? Tudo que a gente guarda vai machucando a gente de alguma maneira, né? Você não tem a oportunidade de lidar com essas paradas, né? E na escola eu era popular quando eu era adolescente? Não, como que eu era? Eu acho que você não era da turma dos populares, não. Suspeito. Teve problema comigo de briga, essas coisas? Não, não. Não, a gente nunca teve problema de briga. As questões mais, eu acho que você deve ter um déficit de atenção. Ah, isso é com certeza. Só que eu levei você para fazer avaliação com psicopedagoga. E naquela época não se tinha os recursos que tem hoje. Hoje a gente tem recursos de avaliação, tem a neuropsicologia que avançou demais. E você consegue diagnosticar um déficit de atenção, que normalmente se trata com medicação, né? Só que também a medicação é um outro problema, né? Eu comecei a tomar um remédio lá, mas eu não quis tomar, né? Lembro que você me levou para tomar, era italina aquilo? Que porra que era aquela? Eu não lembro. Mas eu te levei quando você era adolescente. Você teve uma época, Bruno, que você vestia tudo de preto, um moletom preto, e ainda você botava o capuz no rosto, como se você quisesse sumir lá dentro, entendeu? E acho que foi na época que eu levei você. Levei na psicopedagoga, no psiquiatra, aí só que você já era adolescente. Quantos anos isso? Uns 13, 14? É, mais ou menos, 15 anos. Só que mesmo a ritalina hoje, para crianças com déficit de atenção, tem efeitos colaterais. Então, a ritalina só funciona enquanto a criança toma. Muitas vezes a criança fica meio... Meio grogue. Meio grogue. Eu lembro que eu tomei uma vez só, não foi? Eu não lembro de ter tomado mais do que uma vez. É, porque a medicação tem efeito colateral. Leva umas duas, três semanas para o organismo... Se adequar. Se adequar, né? Aquela medicação. E tem pessoas que, depois de adulto, identificam o déficit de atenção, vão se medicar e que conseguem um outro tipo de qualidade de vida. Entendi. Mas, provavelmente, você teve um déficit de atenção. Tem, né? Porque isso é uma condição neurológica. A gente não teve esse diagnóstico realmente seu. E muitas pessoas com déficit de atenção caem numa depressão. A depressão é uma... A gente chama de comorbidade. É algo que está associado ao déficit de atenção. Entendi. Eu era meio depressivo, né? Então, nessa época da adolescência, você era. Quando criança, não. Mas, quando adolescente, sim. E a sua dificuldade de estudar, né? Porque era assim, a escola que você estudava não tinha lição de casa. Talvez tenha sido ruim. Era o Montessori, né? É, uma escola montessoriana. Aí eu achava ótimo, na real. Não tem que poder ficar em casa sem trabalhar. É, mas as poucas tarefas que você tinha em casa, você não fazia. Sim. Né? E aí eram as questões... Eu sei que foi muito bagunceiro, né? Eu não ajudava muito em casa, né? É... Eu acho que você sempre teve, assim... Quando você pega uma ideia... Como é que eu vou dizer assim? Uma bandeira, né? Quando você tem uma ideia que é uma bandeira... Realmente, nem Cristo na Terra faz você mudar de ideia. É difícil, né? É difícil. Cabeça dura. Eu dei muito... Que tipo de trabalho eu dei? Eu dei alguma vez? Teve alguma... Bom, eu já me machuquei muito, né? Eu gostava muito de me machucar, né? Então... É... Não acho que você gostava de se machucar, mas... Não, não tô. Tô brincando. Mas eu me machucava bastante. Eu sempre fui meio estabanado, né? Não, então... Quando você era pequeno, lá em Trezinhos era um calor infernal, né? E eu deixei você na banheira... É... Brincando na banheira. E aí você resolveu fazer, acho que o número dois. E naquela época você puxava a descarga. Eu acho que foi a última vez que você apertou a descarga na vida. Talvez seja por isso que eu não puxei a descarga, hein? Por isso, é! É que é um trauma? É, acho que é um trauma. Pode ser. Porque você subiu na privada e foi dar a descarga e você caiu. Caiu e bati a cabeça na pia. Batei a cabeça no bidê. Foi no bidê? Eu achei que tinha sido na pia. Acho que foi no bidê. Você caiu, bateu a cabeça, enfim, né? É. Depois o outro corte que você teve foi indo buscar uma latinha de Coca-Cola. Eu tava grávida da Thaís. Sim. E você puxou a latinha e bateu aqui no queixo. Fez um cortezinho, né? E teve uma vez, acho que você caiu de uma gangorra, alguma coisa assim. É, eu tava brincando com um amiguinho na gangorra. Eu fui em vantagem da mão e aí ele desceu e eu tava lá em cima e eu desci junto. Não, acho que foram esses os machucados. Às vezes é coisa de... Teve na escola também, lá na... Prima escola, né? Que chamava. Né? Prima escola. Você se machucou lá? É, o queixo. Eu bati no queixo no banco de cimento que tinha lá. Ixi. É, é verdade. Porque você bateu duas vezes o queixo. É. Então eu machuquei já algumas vezes. É, mas é coisa de criança. É normal, normal. Agora, você não era uma criança briguenta, que arrumava problema, que discutia. Não, você sempre assim, você sempre dividiu o que é seu. Aliás, né? Falando de... 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 De dividiu. Eu vi um... Um... Eu vi um corte de um podcast com uma vidente, né? Falando de você. E eu achei impressionante, assim, a capacidade, assim. Ela falou... Ela acertou, é. Ela acertou. Ela acertou. É a Vânia, né? É o negócio assim. Ela acertou. Vandinha. Vandinha, é. Aquele planeta podcast. Pode crer. Ela acertou tudo que ela falou de você. Ela falou, é, ele gosta de ficar na dele, mas ele gosta de dividir tudo. E é verdade, você... É... Você tem um coração enorme. Sempre teve. Não. Eu não acho que você não tenha esse coração. Você continua tendo esse coração. Eu só acho que você é revoltado com algumas coisas. Tipo o quê? É. Revoltado, por exemplo, com a mídia, com a falta de liberdade de expressão. Acho que você tem revolta de coisas que aconteceram na sua infância. São revoltas que você tem. Entendi. E... E eu era bom aluno, não? Depois de velho, assim? Você nunca gostou de estudar, né? Estudar. E eu acho que queria que você contasse um pouquinho, né? Que você, quando você jogava o Minecraft, que você achou que você ia trabalhar onde mesmo? No McDonald's. No McDonald's. Você nunca contou isso pra mim. Você nunca contou isso pra mim.